fala turma bom dia boa tarde boa noite tudo bem galera seguinte estou aqui hoje para mostrar um aparelhinho muito bom também teve box da tânix beleza é galera para você quer pegar um aparelhinho bom não quer ter dor de cabeça tá esse também é um ótimo sisteminha ótimo aparelhinho aqui a tela inicial dele é um processador é um lógico está diferente dos processadores da rock chip que equipam as box mxq esse aqui é bem melhor bem mais confiado e aqui nosso sistema é nosso sistema de canais filmes e ciências aqui o nosso aplicativo novo tá esse aplicativo que são poucos servidores que estão disponibilizando o aplicativo estilo netflix que a gente fala né então ele vai carregar aqui fazer uma demonstração aqui para vocês deixa só clicar aqui de novo aqui ó dá ok esse aqui é o menu inicial carrega super rápido como você tá vendo tá parte de conteúdo aqui também já carrega automaticamente diferente dos aplicativos antigos que ficam lá muitas vezes até nem carrega você tem que reiniciar de novo né aqui toda a grande tudo certo beleza então essa é a versão nova do app essa outra versão aqui também é nova tá essa versão aqui também carrega mais rápido a partir de filmes e séries beleza beleza ela demora um pouquinho mais aqui pra eu vou ficar aqui no fundo da imagem mas não faz mal né pessoal tem um fundo branco aqui mas tudo bem aqui aquela inicial parte de tv também tá parte de filmes também já carregou aqui ó rapidão beleza era mais pra apresentar aí pra vocês essas duas versões novas dos aplicativos os p2p certo vou deixar na descrição do vídeo o meu whatsapp contato direto comigo aqui na loja beleza se tiver vontade de ter um aparelhinho desse gente envia também pra todo o país certo deixa eu fazer uma voltinha aqui ó o ambiente deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho o que mais a gente tem aqui também o tv box da multilaser tem um vídeo aí no canal a mirage box homologada pela natel o aparelhinho é os smart também homologado pela natel certo todos eles já vão com o nosso sistema ali que a gente mostrou de streaming tá de canais filmes e séries beleza galera era mais pra mostrar isso aí pra vocês deixar à disposição os contatos abaixo do vídeo na descrição qualquer coisa chama lá um abraço